Inaugrada hoje a nova unidade de produção da Tensai, em Estarreja, é um investimento de quase 23 milhões de euros que criou 154 postos de trabalho. O objetivo do grupo é duplicar a faturação nos próximos dois anos. O nervosismo do que falta fazer. Hoje está um bocado complicado. O corrupio da contagem decrescente. Tivemos que fazer a produção, é um bocadito e agora temos de fazer limpeza. Fazem-se limpezas porque o dia vai ser de festa. Sem varrer o passado, corta-se a fita de uma nova unidade de produção. Somente uma única palavra, o futuro. Mais tecnologia, mais inovação. Um investimento de quase 23 milhões de euros para reforçar vendas e lançar novos produtos. E não só. Há mais 154 novos funcionários, como o António Pedro, que depois de dois anos no desemprego, tem um contrato de seis meses, o salário mínimo e muita vontade de trabalhar. Tinha trabalhado 20 anos, como tinha dito. E ao fim de 20 anos, passar a ser indisponível nas casas e deixar de ser útil à sociedade, foi complicado. E agora espero continuar aqui mais de algum tempo possível, desde que a empresa me permita e eu consiga superar as expectativas todas da empresa. A reestruturação do grupo Tensai passou pelo fecho de duas fábricas, em Aveiro e na Trofa. Os trabalhadores estão agora todos na mesma unidade, em Estarraja. O trabalho é o mesmo, não é? A gente já estava habituada, só tenho a viagem. Da Trofa até Estarraja ainda são uns bons quilômetros? Sim, mas a gente com um tempo vai ser pessoal. Aqui exporta-se quase 90% daquilo que se produz, sobretudo para a Europa e para a África. O mapa da empresa passa ainda por criar uma nova fábrica em Moçambique, em 2012. O desafio, agora, é conseguir em cada frigorífico mais eficiência energética e encontrar nichos de mercado, como é, por exemplo, o Semegal. Uns congeladores verticais, não podem ser horizontais, têm que ser verticais, e põe esses congeladores na rua diariamente e ligam aquilo a um gerador de corrente e querem que essa água se congela o mais rapidamente possível para venderem uns saquinhos de água, portanto, e para fazerem dinheiro. Em dia de inauguração e de futuro, a Tensai convidou José Sócrates e Pedro Passos Coelho para visitar a empresa. O líder do PSD já confirmou que vai cá estar. A representar o governo vem o Ministro da Economia. Eu, se calhar, vou sentar à minha mesa e vamos tentar discutir o Orçamento Geral do Estado deste ano. Talvez não conversem sobre o Orçamento de Estado, mas vão com certeza conhecer outros números. Com esta nova fábrica, vai ser possível produzir, por dia, 2.800 frigoríficos. O grupo espera duplicar a faturação para os 100 milhões de euros nos próximos dois anos. E aí